Fala pessoal, vamos fazer uma aulinha aqui sobre FESH. Eu sei que muita gente tem dificuldade com isso aqui e é coisa bem básica, tá? Então, se você é médico generalista, você deveria saber isso, senão é uma competência exclusiva do radiologista. Na verdade, isso aqui surgiu para ser do médico da sala vermelha, tá? E se você é radiologista, pode ter certeza que em algum momento, se você estiver dando plantão lá no hospital, alguém vai te pedir para fazer um FESH. O FESH é um exame direcionado para avaliação do paciente vítima de trauma. Em teoria, ele é aquele exame que a gente deveria fazer no paciente que está tão grave que não dá tempo de botar ele numa tomografia. Ou seja, eu preciso intervir, eu preciso tratar, eu preciso operar, mas o paciente não tem estabilidade suficiente para fazer uma tomografia e eu preciso entender se o sítio da instabilidade hemodinâmica dele é abdominal, por exemplo. Então, a gente vai investigar isso através, principalmente, de quatro janelas. A janela suprapúbica, o flanco direito, o flanco esquerdo e a janela sub-stifoide. Então, o que a gente vai avaliar em cada uma dessas janelas? A gente vai avaliar se tem líquido livre. Esse é o primeiro ponto. Ah, João, mas e o FESH estendido? O FESH estendido foi uma coisa que se acrescentou para avaliar o tórax, tá? Então, no FESH estendido, além desses quatro pontos, dessas quatro janelas, a gente avaliaria também o hemitórax direito e o hemitórax esquerdo em busca, por exemplo, de pneumotórax, tá? Então, como é que a gente faz a avaliação da janela hepatorrenal? Você vai colocar o seu transdutor no flanco direito do paciente como se você estivesse obtendo imagem longitudinal do rim direito. Então, aqui a gente tem o fígado, o lobo direito do fígado, né? Aquele segmento tá encostadinho com o rim direito do segmento 6, rim direito e uma gordurinha aqui, ó, ecogênica entre os dois. Então, isso aí é o espaço de Morrison, o famoso espaço de Morrison, um dos locais que mais vai acumular líquido livre na cavidade abdominal. O que é que eu espero encontrar? Nada. Eu não quero ver líquido aqui. Como é que o líquido aparece no ultrassom? Preto, anecoico ou hipoicoico, tá? Pode aparecer hipoicoico também, mas na maioria das vezes a gente vai ver anecoico. Então, o normal é a gente ver o rim direito aqui, o fígado e só gordura, ou seja, só essa área ecogênica aqui, tá? Isso é um FESH negativo para a janela hepatorrenal no flanco direito. Beleza, então isso aí é o que a gente quer ver, é a janela hepatorrenal normal, tá? Gordurinha é onde eu vou focar o meu olho para não deixar passar líquido. Agora, se eu coloco na janela hepatorrenal, fiz o longitudinal aqui do rim direito, tô incluindo aqui o segmento 6 do fígado e aparece líquido livre, eu tenho o FESH positivo. João, quantas janelas precisam estar alteradas para o FESH ser positivo? Apenas uma janela. Se eu vejo o líquido em uma janela, o meu FESH já é positivo, ok? Então, ó, vi líquido livre, espaço de morse, janela hepatorrenal, claro, hepator de fígado, renal de rim, janela hepatorrenal. Então, eu tenho o FESH positivo, beleza? Bom, e a janela esplenorrenal? Tranquilo também, né? A gente vai botar no longitudinal do rim esquerdo, vai ver por ali o baço e vai ver a gordurinha daquela região, tá? Então, espaço esplenorrenal. O grande cuidado que a gente precisa ter na avaliação do espaço esplenorrenal ou da janela esplenorrenal é que o líquido livre, ele pode se acumular aqui entre o baço e o rim esquerdo, sim, mas muitas vezes esse líquido vai se acumular junto à pontinha aqui do baço, tá, gente? O polo inferior do baço. Então, não olhe apenas para esse miolinho entre os dois órgãos, olhe também junto ao polo inferior do baço. Então, esse aqui é o que a gente espera encontrar no paciente normal, beleza? Então, gordurinha livre. E isso daqui é o suficiente para a gente falar em FESH positivo, ou seja, eu vi líquido livre na janela esplenorrenal, tá positivo, não importa se é laminar, não é para ter nada de líquido livre, beleza? Mais uma vez aqui, ó, o líquidozinho aqui, ó, discreto junto ao polo inferior do baço, FESH positivo. Lembrando que o FESH, ele tem que ser aplicado no contexto do paciente politraumatizado. Não adianta fazer o FESH no paciente cirrótico e achar que está positivo, porque isso aí não tem nada a ver com, né, isso aí é da cirrose dele. Então, ó, essa avaliação aqui, ela tem os pacientes que a gente deve utilizar, tá? Pacientes vítimas de politraumas. Estão fazendo exame por isso, eles não têm motivo para ter líquido livre na cavidade abdominal. Põe a janela sub-stifóide, qual a importância dela? A janela sub-stifóide, a gente, na verdade, está querendo ver não o líquido livre na cavidade abdominal, mas a gente quer ver o coração, para ser mais específico, se tem líquido livre no saco pericárdico. Por que isso é tão importante? Porque se o saco pericárdico está com quantidade fisiológica de líquido, o coração vai poder contrair, fazer o mecanismo hemodinâmico básico, né, jogar sangue para o corpo. Mas se eu tiver tamponamento cardíaco, ou seja, se eu tenho líquido acumulado no pericárdio, vai ser muito mais difícil para a bomba cardíaca trabalhar. Então, aqui eu tenho uma janela normal, e aqui eu tenho líquido pericárdico. Perceba aqui o pericárdio, o líquido no pericárdio, e o músculo do coração, septo cardíaco aqui. Então, ó, líquido livre no pericárdio, feche positivo. Naturalmente, esse aqui tem uma natureza diferente dos anteriores, né? Nos anteriores, a gente estava vendo a sede do problema no abdômen, e aqui a gente está vendo a sede do problema no coração, beleza? E por último, mas não menos importante, janela suprapúbica. A janela suprapúbica, gente, é muito tranquila, porque basicamente você vai botar na bexiga, vai fazer a varredura no longitudinal e no transversal, e vai procurar líquido posteriormente, tá? Lembrar que se você estiver diante de um paciente feminino, você pode precisar procurar esse líquido posteriormente ao próprio útero, tá? E também lembrar que em pacientes femininos, no mináquime, ou seja, pacientes que ainda menstruam, ter uma mínima quantidade de líquido no fundo de saco posterior, pode ser fisiológico, tá? Mas ver isso tudo aqui de líquido, ó, isso aí não é fisiológico. No contexto de politrauma, avaliação FESH, viu ali líquido coletado, na janela suprapúbica, esse FESH está positivo. Ah, João, beleza, então já aprendi, FESH normal, janela hepatorrenal, esplenorrenal, sub-stifoide e janela suprapúbica. Normal é não ver líquido, se eu vejo líquido, se eu vejo material anecoico, tá positivo, e basta uma janela pra ser positivo. E o FESH estendido? Bom, no FESH estendido, a gente vai avaliar os hemitóracis. E olha só, o pulmão sadio, o pulmão normal, ele está cheio de ar. Se ele está cheio de ar, é difícil pra ter, é difícil não, é impossível fazer uma avaliação direta do paríntima pulmonar. A gente vai avaliar de forma indireta, vendo os artefatos que o ar vai causar quando estiver interagindo com os feixes sonoros que a gente está emitindo, tá? Então, o que é o normal do ar causar quando está sendo avaliado pelo ultrassom? É da gente ver essas linhas paralelas que vão se repetindo posteriormente. Essas linhas são chamadas linhas A e elas indicam que o som está interagindo com o ar, tá? A gente pode ver esse tipo de linha no pulmão normal, mas a gente também pode ver esse tipo de linha no pneumotórax. Ah, João, mas se os dois fazem linha A, como é que eu vou saber a diferença? O pulmão normal, quando eu inspiro, e quando eu expiro, ele vai deslizando. Ele vai deslizando. Já o pneumotórax não se move. O pneumotórax fica paradinho mesmo com a inspiração e a expiração do paciente, tá? Que quando o pulmão está normal, eu consigo ver a interface pleural, as pleuras deslizando uma sobre a outra e no pneumotórax há um afastamento dessa interface pleural e a gente não vai ver o deslizamento. Então, dá uma olhada no que eu espero encontrar. Deslizamento normal, ó, pleura se mexendo aqui, ó, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Isto é o normal. Então, ó, pele, gordura subcutânea, musculatura da parede torácica, musculatura intercostal e aqui embaixo a gente tem interface pleural, tá? Aqui é pulmão. Isso aqui a gente não avalia. Isso aqui é só avaliação indireta, principalmente se o pulmão estiver normal. É essa linha ecogênica aqui, logo abaixo das costelas, que eu tenho que ver se está se mexendo ou não. Beleza? Então, olha esse caso aí. Ó, a linha abaixo das costelas, indo para lá, indo para cá, indo para lá, e agora indo para cá. Então, esse deslizamento aí afasta pneumotórax, que é a nossa principal complicação ou nosso principal temor num paciente politraumatizado, né? Que ele esteja fazendo um pneumotórax hipertensivo. E esse caso aqui? Você tem um pouco de movimentação, de deslizamento, mas boa parte da pleura, ou melhor, da interface, parou de deslizar. Por que isso está acontecendo? Porque eu tenho um pneumotórax aqui. Então, eu só vejo o deslizamento até o ponto em que começa o pneumotórax. No ponto em que eu não vejo mais deslizamento, ou seja, no ponto pulmonar, no lung point, eu não vou ter mais deslizamento, porque eu estou vendo onde começa o pneumotórax. ver esse ponto de transição entre o que desliza e o que não desliza é patoginomônico para pneumotórax. É assim que a gente dá certeza de pneumotórax na ultrassinografia. Ver o deslizamento e, de repente, para esse deslizamento, tá? Isso é que dá certeza, beleza? É o método mais confiável de você saber que tem pneumotórax. Bom, então, basicamente, líquido livre em alguma das janelas que a gente falou, feche positivo. Ok? Então, ó, líquido livre junto ao baço, junto ao fígado, janelas plenorrenal, hepatorrenal, líquido livre na janela suprapúbica. E olha o que está acontecendo aqui com a bexiga, parede espessada, tem uma descontinuidade aqui, ó. Houve uma ruptura da bexiga. Feche positivo. Mais uma vez aqui, só que a gente está avaliando a janela sub-chifoide e vendo o líquido livre aí, no pericárdio. E aqui o lungpoint, né? Deslizou, parou. A gente vê exatamente o ponto de transição. Bom, gente, então é isso. É assim que a gente faz a avalia, feche na ultrassinografia. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os seus colegas. A gente se vê na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho